Passei meu Nash pra level 80, pra que? Pra trazer conteúdo pra vocês aí, o Nash vai servir pra alguma coisa nesse game? Então, além dele ser o seu primeiro buff, aqui se você é Awakening, ele tem a possibilidade de aumentar 19% tanto ataque físico quanto ataque cósmico de alguém e também, caso ele consiga eliminar alguém com essa habilidade aqui, ele também vai buffar o seu time inteiro com sua skill 2 Então, o Nash, ele tem uma skill até interessante, né? Essa jossa aqui do uivo mortal despertado, mas, assim, é muito pouco dano que às vezes nem rola, quase sempre não rola de utilizar Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas comps que dá pra zoar com o Nash, isso mesmo, não é um personagem meta, mas dá pra zoar Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nandis Sanky Awakening, então, bora zoar aí com o nosso Nash e as comps que eu pensei que vocês podem utilizar estrategicamente para, podemos dizer assim, chutar o seu inimigo Já começou assim, cebolando na Saori Delicinha, delicinha, cara, que delicinha Na Saori, vamos ver aqui, quem mais? Eu posso colocar o Hypnos? Deixa eu ver Se eu vou ter energia É, darei pra colocar até o Hypnos, vou colocar o Hypnos, eu gosto mais de Hypnos O que importa é o Hypnos, se o cara aparecer com o Martemus aqui Vai dizer cá, pô, meu time tá rapidinho, assim Mais de 60 speed de todo mundo, exceto o Tanato, né? Ó, então ele veio com o Kano também Espero que o Hypnos vença, beleza Então já dou um counter bonito dele Ele tá usando a estratégia do Doku, né? Vamos ver quem que vai vingar mais Ele tem um Sukiyo também, né? Que vai quebrar minhas pernas Ó, vamos lá no Nash Ai, velho, essa conta tá muito ruim, cara Tá muito ruim, mas vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Então, beleza, colocamos mais um buff ali Vamos ver ali, ó, ele já apagou pau ali O problema é o Shun, velho, poderia colocar o Shun, né? Mas o meu time é todo rápido, né? Ó, ok Então, no primeiro ataque em área ali Ou já vou embora? Vamos ver aqui no Shun dele, então Pô, foi quase, hein? Foi quase, hein? Nossa, agora como eu vou fazer pra tancar, velho? Eu vou esconder aqui meu Hypnos Ah, deixa eu ver Ah, vamos no Sukiyo mesmo Aumentar o dano dele Eu preciso me curar, né? Enquanto eu não me curar aqui O Kano, ele vai correr muito risco de vida Ó, já começou a se curar, mas tem que se curar mais Tem que se curar mais Ó, se curou, beleza Acho que agora ele não falece Vamos colocar aqui no Orfeu É que a gente já neutraliza o Orfeu, né? Ah, e o que que sobrou aqui? Sobrou o ataque em área do meu Thanatos Ele vai dar um ataque só Eu poderia buffar o Hypnos aqui Porque se eu buffando o Hypnos O que que acontece? Beleza, tanquei Eu buffando o Hypnos Eu aumento a cura também, né? E ele eliminando alguém aqui também É, acabou Não, acabou não Ah, pô Faltou ali o ataque em área Dá um ataque em área, cara Isso Favirolendo, Shun Beleza Então aqui a gente vai buffar o Hypnos Pra gente curar mais Então aqui a gente já tem Ah, vamos tentar eliminar esse Thanatos Que ainda ganhou um selo ali, ó Aí o Sukiô A gente se vê com o Sukiô depois Ah, ele vai curar tudo de novo, né? Esse roubado dos infernos Tá, então vou tentar agilizar aqui o Orfeu É, não tá 5 não, cara? Ah, não, é porque o Minas tá nessa taca primeiro, né? Enfim Ah, foi quase, hein? Ainda bem que acabou as energias ali, ó Beleza, ali ele já faleceu Só que vai ser a briga de Kanoos, né? Então vamos aumentar ainda Oh, cara Será que o Nash vai brilhar aqui? Vou lá Nash buffa todo mundo Caramba, vai É a primeira vez que eu uso Essa skill do Nash Vai servir pra quê? Pra nada, vai Que loucura, vai Que loucura Isso aqui é épico Isso aqui é épico Nunca vocês verão isso novamente Aqui eu vou colocar Sei lá, no Doku Não É, vou colocar no Doku Ele vai dar ataque em ar Vocês nunca viram Um Nash eliminando alguém Então beleza Agora ele vira lenda Ah, e fortalece ali o meu Parou, né, cara? Parou Fortalece o meu Kano, né? Porque o meu Kano vai dar kill nesse Tarnatano aí E eu boto fogo em todo mundo também E reduz o ataque cósmico deles Toma aí, ó Ó esse daí, fi Isso que é pedrada Vamos aqui, ó, continuar, ó Ataque que eu custo zero, fi Vamos transformar agora Ele não pode ir no nosso Kano, né? Ele foi no nosso Kano depois que eliminar o Nash ali Nossa, que chicotada que foi essa daí do Lune, cara Ó, ele tentou ir ali Eu perdi uma vida, né, com o meu Kano, mas Ele vingou aqui, fi Aqui, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Um bom lobo Lobo de gêmeos Não conheço Foi aí, ó Triplo buff No nosso... No nosso Kano E ainda teve essa oportunidade do Nash aí Fantástico, velho Fantástico, ó Então o inimigo aqui Ele já vai vir com o Cauter na nossa build do Orfeu, né? Possivelmente Mas vamos ver o que vai acontecer Eu banhei o Xion dele Ele pode usar a build do Kano também Eu precisaria de alguém bem rápido O meu Nash não é... Embora ele seja rápido naturalmente Não é aquilo UAU Da velocidade Eu tô pensando em usar também o Albáfrica Vamos pensar aqui no Albáfrica Porque eu gosto muito Tirar o Thanatos do Albáfrica Olha que ousadia Sim, eu prefiro a Albáfrica do que o Thanatos Caso vocês tenham essa curiosidade aí Eu acho a Albáfrica melhor que o Thanatos Olha Que heresia Não Apenas Eu acho quem que eu quero melhor, né? Vocês acham quem que vocês querem melhor Eu acho quem que eu quero melhor Então é isso Albáfrica top dos Galáxias E vai imitar Confia que ele vai imitar O cara veio com um time totalmente diferente Veio com o Shiro e o Divino Pra estacar o Excalibur na nossa cara Mas vamos ver o que vai acontecer Cara, ele tá de Xun Divino Ele tá de Xun Divino Ai, quebrou meu combo Que roubado, cara Quebrou meu combo, galera Ah não, ridículo Cara, esse cara é a pessoa mais ridícula desse jogo Então beleza O que que a gente vai fazer aqui? Cara, e não dá pra esconder o Orfeu, né? O Orfeu já vai aparecer na próxima rodada Ah, mas enfim Será que Eu acho que o Alonio vai dar 3 de energia Que 1 aqui Vai sobrar 1 de energia pro Alonio Vamos esconder por vir das dúvidas Eu bufei o meu Meu Orfeu ali com o Doku pra quê? Não sei ainda Aqui vai dar zica demais essa comp Muito zica Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver aí o que vai acontecer E ainda fez o combinho do Xun ali Véi Nossa, que regaça, hein? Deixa eu ver se ele tá experto aqui Nossa Ainda bem que eu escondi o meu Orfeu, né? Senão dava zica mesmo É tá experto? Óbvio, né? Tem que jogar, tem que tá experto, né? Dance Aí, olha isso Olha que regaço, cara Olha que regaço Olha que regaço Olha que regaço Olha o que ele vai eliminar ali Ah, ok Pelo menos se ele acelerar com a Árvore da Ressurreição Ele toma a queimadura, né? Pô, mas Deixa eu ver Pra onde o Alone foi O Alone foi bem pra frente aqui Nossa, a luta aqui foi um desastre Essa vaca dessa Atena ali, ó Quebrou nosso combo Vamos mais uma Essa aqui merece mais uma Então vamos para a segunda tentativa E última, sim Eu acredito que seja, né? E bora lá Vamos ver se vai dar certo agora Eu acho que tá com Deixa eu ver aqui Alguém que tá de desacelerador aqui Vamos ver se essa vaca tá Tá de fada Vamos ver, né? Agora a compra tá Tá bem favorável, né? É bem forte, assim Principalmente quando o inimigo não tem o de seus Ele não consegue acelerar Vamos ver o que que vai acontecer ali Mas, pô Que dano é esse que esse touro tá causando, velho? Que loucura Tá machucando esse touro, velho Tá bom lá Nasci Primeiro buff Deixa eu ver O Sukiyo joga depois do Doku Ai, que inferno Não era pra isso ter acontecido Agora sim É a última tentativa, tá? Porque eu tô por conta, não O que que é isso? Então, acham que é o que aqui? O cara tá vindo de Orfeu também Mas, sem a minha estratégia do Bumper também, né? Então, bora lá O problema é que ele tem um Aldeba divino ali E o Aldeba divino regaça o O nosso amigo aqui Eu acho que eu vou ter que gastar o esconder, né? Desse jeito Se ele focar aqui no Orfeu Na rodada 1 mesmo, né? Beleza Ele foi no Obafka Agora o que que o touro faz com a gente? O touro regaça, cara Beleza Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui Porque a Saori já vai jogar também Ah, pelo menos os contra-ataques Já foi tudo embora, né? Do Do Obafka Que bosta Só que ele vai perder o revive dele Eu não gostaria que ele perdesse o revive dele também, né? Ah, enfim Deixa eu gastar o revive, então Se assim ele desejar Vamos ver o que que ele vai querer marcar Se vai ser o Orfeu ou não Estamos contra o Vital Mendes Essa batalha aqui Ele tá em dúvida, né? Porque são várias opções São ótimas opções Aí você tem o Lune Preliminar Você tem o Nash São personagens que comodam bastante Diga-se de passagem Legal Se todos revive mesmo Ok, vida segue Pelo menos ele já tá se curando novamente Ai, vai machucar É, pelo menos o meu Orfeu já vai recuperar aqui, né? Ah, o lance aqui do Orfeu é o seguinte E o Nash Ele Meio que Tinha que jogar também depois do Orfeu Agora que eu pensei, né? Pra ser interessante Porque todo mundo que tiver no intervalo Até o Orfeu chegar Vai receber apenas um buff Mas na próxima vez aqui, ó O Kano vai sofrer duplo dano Vai ter também aqui o O Tanato Lembrando que o dano que eu estou causando aqui também Tem o problema do Xion, né? E como eu perdi muito Aí eu caí Enfrentando o galera aqui do Platinum Tá monoban Mas olha o dano que eu já causei ali, ó O dano foi bem legal, hein? Quer dizer, olha só Todo mundo meu tá jogando praticamente Ó, tem o Orfeu dele, né? O Orfeu dele vai tomar Face Buff também Ó, beleza Tanquei ali Então vamos aqui Agora nós vamos buffar o Albafka Só pra espalhar queimadura mesmo Vamos lá Espalhar queimadura Ó, o Albafka já vai virar lenda, cara Que isso, hein? Nem parece que eu tô pegando vaquinha nesse jogo Ó, o tanto de dano que eu já sofri Vou ver o dano que eu vou causar no Orfeu agora, hein? Ah, esperava mais, cara É, o combinho do Nash aqui Infelizmente Ficou bem ruim Eu teria que deixar o Orfeu ainda mais lento O Doka ainda mais lento ainda Nossa Ou é o Shion ainda Que tá causando muito dano, né? Tancando, né? Muito dano ainda Beleza, ele ainda insistiu ali É, pelo menos a gente viu que ele causa realmente muito dano, né? Porque ele até tirou sua própria vida Mas como eu já cansei De perder Nessa teste Então a gente vai encerrando por aqui Fica aí o teste do Kano Que ficou Top, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido a flopagem de hoje Uma gameplayzinha do Nash E nos vemos no próximo vídeo Não esqueça aí Se você já pensou também em algum outro combo com o Nash Comenta aí Agora sim Até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian